E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do SEJA Online Dessa vez trazendo o campeão do International na categoria Master Que eu chamo de Isaia Neymar O Lucas Araújo que me acompanha aqui hoje chama de um nome totalmente diferente aí Que eu não sei falar aqui É o Isaia É muito chique isso, Isaia, nem existe esse nome Isaia Pelo amor de Deus, o nome do menino é Neymar É como falavam lá, mas pra mim ele parecia um cara que atua no High School Musical de figurante Ele é o Neymar, velho, eu tô te falando, ele é o Neymar sem dinheiro, entendeu? O Neymar com dinheiro ficou muito bonito, ele é o Neymar no começo do Santos Ele é muito parecido com o Neymar, esse menino Mas o Neymar no começo do Santos já tava rico Ele é pré-base É o Neymar antes do teste Quando eu jogava futsal, né? Lá na TV, 8 horas, todo dia Toda quarta-feira, junta a galerinha ali Quarta-feira Não sei, aqui em Goiânia a gente chama de Ateneo Um dos lugares mais conhecidos Tem, ó Na sua cidade vai ter um lugarzinho que você joga um futsal aí Toda semana com os amigos, eu tenho certeza Ou com a galera do trabalho Ou com os amigos que vocês só encontram no dia do futebol É pra isso, certo? É porque a escola, pra mim, acabou, tem 20 anos que acabou a escola É muito triste Você sou muito velho, né, Lucas? É que legal A aula de educação física A aula de educação física, você não tinha, pô? Tinha demais Inclusive estudava no colégio militar Tinha que mudar o esporte de 3 em 3 meses Então eu fiz tipo judô, karate, capoeira, taekwondo, natação Fiz handball, vôlei, futsal Aí o que eu mais sequei tempo foi no handball Que no handball, depois eles me colocaram num time lá Eu jogava num time porque eu era alto Não é porque eu era muito bom, mas eu era alto E ser alto é muito roubado no handball Os caras passam a bola rápido ali na frente Você dá um tapinha assim, ó Vral, aí o handball já era, né? Você vai sozinho, você é o goleiro, gol Aí eu lembro que eu era muito acima Eu jogava com a galera de séries abaixo de mim Mas eu era muito alto Aí eu joguei um campeonato brasileiro de handball Também joguei um campeonato brasileiro de futsal O nacional de... Eu sou muito atleta, né, cara? Que que é isso? Meu Deus do céu Aí temos aqui Zapdos e Girax, cara Olha aí Dá um prêmio só o deck? Não dá porque tem um Tapococo Mas o Tapococo na hora que ele entra Ele entra chave, né? Tipo, é pra... Matar um Venossal, um Celebi que não existe Matar um Pikachu, um Zecron que existe Matar um Pikachu pra pegar três prêmios Ou talvez matar um Lycanroc carregado Pegar dois E tirar uma ameaça da mesa O deck em geral eu acho que é um prêmio Que é muito Zapdos E aí você cicla com a maca É... Eu considero muito um deck de prêmio O Tapococo é só uma tech mesmo Principalmente o Pikachu Zecron Que pode ser um problema se o cara carregar E você não conseguir responder Bom, uma coisinha que a galerinha conhecida aí Robin Shoes da vida Até o campeão mundial Todo mundo pegou e elogiou bastante o Girax Basicamente é Voltado em cima dos Zapdos Que é um Pokémon que com uma energia só Bate 10 mais 70 Se ele se promoveu como ativo esse turno Pra fazer isso você vai ficar buscando recursos Como Corda de Fuga Substituição Gusma Temos o Skate de Fuga Que ajuda no recuo do próprio Girax E aí você tipo O Giraxi deseja estelar Olha as 5 primeiras do deck Pega um treinador Você além de ter as treinadoras normais Que vão rodando pela sua mão Você olhar as 5 primeiras Poder pegar uma treinadora exata Que você precise colocar na sua mão Ainda tem também aqui Aqui na verdade não tem né Eu ia falar que tem um Minato Mas não temos Minato aqui não Pra buscar essas coisas Eles foram só de Sincher É Rodou a mão pega 6 Eles não vão em busca direto de um item não E aí todo mundo elogiou muito né Essa estrelinha aqui Falou que realmente tá fazendo muita coisa rodar Que não era pra rodar Muitas estratégias serem possíveis aí Recebeu diversos elogios Recebeu diversos elogios aí Durante O International da Oceania E é basicamente o que torna possível Você jogar de Zapdos todo turno E aí você aproveita os Zapdos com Maca de Resgate Se for possível Você vai jogar com 4, 5 Zapdos durante a partida Fim de papo Acabou Olha aí O Giraffe Com o Skate é muito roubado Porque você consegue O Giraffe O problema dele é que ele fica dormindo né Um de recuo O Skate faz 0 E deixa você recuar dormindo Então você consegue subir o Giraffe Recuar de graça Pro Boost dos Zapdos É muito bom Skate Skate que vem em Ultra Prisma né Cara A mesma coleção da Cint aqui Cara Veio lá na Soilua 5 Mas na verdade Era uma carta que já tava pensando Lá em 2022 né Lá em Soilua 9 né O galera viu o Skate E falou Ah esse trem aqui Sei lá Era ruim na época Que é melhor Ah esse trem é muito ruim Muito pior que a Float Pá 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 Nunca vai jogar Nunca vai jogar E os caras Aí tava lá O Caio Sustovic Lá o Puka Todo mundo rindo lá da Cratch Falando Esses caras sabem nada Quando a gente lançava o Giraffe Lá na Soilua 9 E quando eu vi em Soilua 10 Também Na 11 Os caras que já sabem As cartas tudo muito antecipado Aí é meio embaçado mesmo Isso aqui Foi engraçado Esse patchzinho Gente O Lucas cara O Lucas ele fez um baita feito Durante o Inter Que esse deck É o campeão do Inter É O Lucas ele Jogou o Top 8 do Inter Cara Classificou Acabou perdendo pro José Marreiro Que perdeu pro Isaiah No Top 4 E o Isaiah pegou Ganhando o Ivanov Que poderia ter se tornado Um quase Thor de 2 Mas perdeu a final Jogando mal Na minha opinião Jogando mal Não tava jogando Puro E aí Bom O Lucas não comprou nada Ali no Top 8 Deu muito azar Mas cara Jogou muito bem Apresentou muito o Brasil O time Playground Foi o mais relevante Dentro da Master O Gustavo O Gustavo Que quase conseguiu Um Top 32 E aí O resto do pessoal Ali Tipo O Alex O Otávio Acabou ficando ali No Top 32 Também Na parte Quase ali Um Top 16 Mas Acabou permanecendo No Top 32 Mas cara Grande conquista Aí do Lucas Meu caro Parabéns Aí O Lucas Dá coach Galera Então se você quiser Aprender mais Sobre Pokémon CG Aproveitar que esse menino Tá voando E tem tempo Que eu tô falando Que esse menino Tá voando Viu Olha os ranks dele Você tá como hoje Lucas Nos ranks aí Da vida Atualmente eu tô Em terceiro Na América Latina Garantido Pra Berlim Ou não Fechei Top 4 Em terceiro Também Pra Berlim E tô em terceiro No geral Pro Mundial Porque não tem Um dos quarters Não Tô razoavelmente bem Esse quarter Foi meio difícil Porque eu só fiz Um torneio E um regional E esse E o Inter agora Então foi bem apertado Foi ali no limite Mas conseguiu fechar Estará Jogando Com a ajuda Da Pokémon Você ganha É uma ajuda De custo de viagem Ou você ganha Hospedagem E E uma grana Pra ajudar ali Pra tipo Dar viagem Hospedagem e viagem Ou é só viagem Como é Eles Eles pagam A passagem de avião Você escolhe as datas E eles compram Os bilhetes E te dão Mil dólares Mil dólares Pra ajuda de custo Pro hotel Isso Só que esses mil dólares Que eles dão Tem 30% de desconto De imposto americano Então vem 700 Entendi É Mas você também pode Optar pela opção De pegar 2.500 dólares Total E aí você se vira Pra comprar passagem E o hotel Só que o dinheiro Você sempre recebe Depois do evento Se você confirmou presença Se você jogou Tanto pros mil dólares Se você pegar Às vezes Pra você Sair mais barato Comprar Do que por exemplo 1.500 dólares Parece Comprar uma passagem Com folga Principalmente Se você Eu acho que pra Berlim Por exemplo Compensa você comprar Você vai receber 1.050 Com desconto Mais os 700 do hotel Tipo Você ganharia Assim 200 a 300 dólares Sabe Mas por exemplo Pra Austrália Geralmente não compensa Porque O voar É infinito mesmo Sem chance Bom Beleza E quando o Inter É na sua região É importante que a galera Saber também O valor é menor Se você optar Pelo dinheiro É só 2.000 dólares Total Menos 30% Ah sim É bom É bom Geralmente Na sua região Por exemplo Quem mora em São Paulo Vai pegar um táxi Um Uber Ah Isso daqui é muito bom Eu também acho Esse deck muito interessante Tava fazendo sucesso No Japão Pois é Cara Eu achei bom Esse deck ganhar Porque os japoneses Eles já tinham falado Já tinham dado a cal Aí a gente vive Chamando os japoneses De retardar Os caras vieram aqui Se comentaram os gusmas Só tipo assim Americanizaram o rolê E pronto Deu certo É sim Eu achei que era pouco dano Na mesa Entendeu Eu acho Quem que fala Que os decks japoneses É ruim Ou São os caras Atender a bosta Não sabe o que tá falando Tem que respeitar É tão concorrido lá Quanto aqui Essa mão nossa Quero ver Quero ver O Giraxin Fazer milagre dele Olha Vai ter que fazer milagre Essas duas cordas de fuga Ainda tem Gente Não sei se ficou muito claro Mas o Lucas Ele da Colt Viu Pode te ensinar a jogar Pokémon TCG Escolher um deck Teremos dois torneios Muito importantes Aqui no Brasil Regional de Fortaleza Regional de São Paulo E aí Vai de Línea Pode pegar a Línea Então eu vou colocar O Facebook do Lucas Na descrição E você pode Entrar em contato Com ele Sem medo algum Simplesmente Só entra em contato E vamos que vamos Pra você poder melhorar Os preços Da hora Preço legal Ele te ensina um pouco mais Tira as suas dúvidas Todas Ele vai te falar O que você realmente Pode estar participando Que pode estar te ajudando Não deixa isso Não perde essa chance não Aproveita que a galera Tá com tempo Tá podendo dar coach E a gente De muito alto nível Pra poder te ajudar Eu acho que quem quer Melhorar no jogo Vale muito a pena A gente tenta passar O máximo possível Pra tipo Porque qualquer um Consegue jogar Só precisa de tempo E esforço Tá vamos lá Aí acho que a gente Vai ter que gastar Umas cartas Liga a energia Eu tenho medo De baixar o Stadium Porque pode fazer Ele bater fácil Não tem um Se a gente der a Línea Agora a gente tá comprando duas Se a gente der a Línea Agora a gente compra duas Ah eu tenho que baixar o Stadium Porque tem que achar um básico Porque senão ele pode fazer Mas é Os ápidos Acabou E a gente não acha um básico Não tem o que fazer Ah ele foi igual Foi igual meu top 8 Olha aí Pode passar Ah agora ele vai ligar A energia na frente Baixar uns ápios E falar tchau Acho que o único problema O problema do deck Dos americanos Era isso É a falta de Ter muita carta de recuo Aí se isso vem Na mão inicial Caramba Mano jogou um Ivi Snorlax ali Isso aqui Primeira vez que eu vejo Na minha frente Esmagamento de caminhão Isso é muito bom Contra Zoroark Acho que a gente Não vai morrer esse turno Steven Caramba Aí sim Foi surpreendido Viu Era lá Será que Acho que ele não tinha As ápidas No deck Senão ele ganhava Com certeza É Caraca Eles não Steven Bom Eu não vi o Isaiah Jogar com essa mole não Viu Também não Acho que a gente Pegou ele serrado Olha aí Pronto Aí O meninão Baixei os ápidos Dá o Jirashi Outra ball Pode usar o ultra ball No Numa corda de fuga E Na energia Pega outros ápidos Não não Melhor Pega um Jirashi Ok Eu acho que nessa Nessa partida Vai ser importante O topo pouco de x Mais pra frente Isso Aí você dá a corda de fuga E sobe outro Jirashi Usa o Jirashi Kukui A gente não deu o supporter Não Kukui Pode dar o Kukui Beleza Baixa o Oranguru Nigo skate Sobe os ápidos E bate Olha aí Os ápidos Batendo Sem energia Sem zão De grátis É bom esse hit No tag team dele Porque se a gente conseguir Fazer dois hits Três prêmios Tá excelente É Dois hits Três prêmios Né Beleza Tem que achar a faixa Né Tem que Electric power E tal Mas se conseguir Três também Três prêmios Tá ótimo Já deixamos um tag team Nele batido Mano O cara vai jogar Uma nita Pra cima de nós Mano Mentira O cara vai jogar Uma nita Ah vai Ele deu o Steven Nossa É right Paz Mano O cara tem Vespera O cara vai jogar Aquela outra Tia em cima Da gente Nem existe isso Peraí O que a Vesper faz Ela é o do estágio 1 Compra 4 Mas eu acho Que o que ele quer fazer É jogar O Exodia Entendeu Sim Sim A ideia dele É fazer Exodia Pô ele errou Cara Errou ou não Eu não tenho certeza Mas eu acho Que o Shime É importante Nessa match Aí Aurora É isso mesmo Mas ele usou Aurora Antes né E aí Ele tem duas Eu acho Tinha duas na mão Ele deve ter dado O Steven Pegado todas Deve ter comprado No top deck Sim Tá tudo aqui Sim E aí Achou quantas Uma Duas Caralho Borracha Ele Achou Mas ainda pôs a quinta Ainda meteu Caralho Caralho Você viu Isso acontecendo Que loucura É isso que faltou No Inter Tá vendo Não Não Foi mal Foi mal Foi mal Tem split Corrige aí Vai É bom que a gente Dá a maca Para os ápidos É porque Eu ia subir O outro Da Switch Depois da Cynthia Mas tá Beleza É Pode dar O Jardash Neste Balaninha Matar isso aí Viu Tem Tem A gente vai tentar Balaninha A gente não tem energia No Descartes né Como tá nosso Descartes Ainda Tem uma Pega os ápidos Só para não correr risco Tá Vamos lá Recua Põe o outro Jirasha Não Recua Recua? Com skate É com skate A Switch Vai para isso Isso É Habilidade É Let's Power Dá o Electric Power E você já pode Dar Switch Para os ápidos E aí vai De Cintia Vamos lá Faixa Mais um Electric Power Vai dar Uh Certe Ah não tem energia Não não Mas tá tranquila Vai dar bom também Tá bom Pode dar o Electric Power Vai deixar por 10 é melhor A gente não pode baixar o stage Senão a gente não ataca Mas beleza Não não Sim mas No próximo turno Vai dar bom Do mesmo jeito Vai dar bom show Se a gente conseguir Gusmai Bater no Hayquaza E fazer o Shrine É bom também É porque o Hayquaza Tá sem energia elétrica Ali né O zero a hora dele Tá meio anulado Ali né Uhum É um ponto importante Que ele tem duas elétricas Na pílula de Agora ele corrigiu aí O rolê Mas cara Tem tudo pra ser Muito positivo pra nós Nós estamos aqui Mais pelo hype Da novidade né Eu pelo exemplo Tô animado De ouvir o cara Fazer esse Esse Eve Snorlax aí Tipo do nada Entendeu Eu tô tentando entender Ainda por que Que ele colocou O Eve Snorlax Mano Pra fazer o rolê Das meninas ali Nem existe A carta das meninas Pra fazer o rolê Das meninas 630 Pegou nosso skate Ah Sobe o Jirasha E aí Você quer dar Gusmin Lely? Peraí Dá o Jirasha Primeiro Dá o Jirasha Pega um Eletropoder Liga uma energia Em um dos Eu tô pensando Se a gente faz O Shrine Acho que faz Sem dúvida Então vai lá Dá o Gusman Na dele E faz o Shrine Sem dúvida Pô Vai ver O time vai ser bonito Aqui ó lá Ele tá chateadíssimo Baixa o Jirasha Baixa o Jirasha Compre o Mano Poranguru Olha o Skate Não liga não Liga não Liga não Liguei não Porque Senão vai virar Alvo A gente tem Dois Tirais No deck A gente só Precisa que ele Não tire um Tor É Eu não quero Bater naqueles Nornax Nem a pau Cara É muito forte Os hábitos Né Pokémon Sim O passado Se a galera Lembrar do Golisso O Pó De GX Que fazia O mesmo efeito Para 120 Mas era Estágio 1 E era um GX Sim E os hábitos Com todas as cartas De aumentador De dano Ele deixou o estágio Em campo Viu Então Disney Acabou Sobe o Jirasha Sem nada A gente não precisa Nem atacar Dá o Jirasha Nosso cuco Cintia Mas já joga Um skatinho Da amizade Skatinho Da amizade Na frente Sim Eu vi uma imagem Muito foda Essa semana Cara Do Jirasha Skateboard Ela é Sensacional Baixa outros Ápidos Recua Pro Recua Pro Jirasha Com energia Não Recua Recua Recuando Calma É que quando tem Skate A gente sempre Faz o manual Mesmo Porque a switch Vai pro outro Aí agora Você dá a habilidade Olha que beleza Estádio na mão Pega o estádio Na mão Vai que ele Tira esse turno E ia ficar Por 10 de vida Ou tá Não Já morre agora O Snorlax Sim Só que a questão É que a gente Vai bater Esse turno Exato Sim Você pode ligar A energia Nos ápidos Da switch Porque teoricamente A gente Se não quer dar o coco Foi mal Baixou o coco Pra mim É ligar as energias Do coco Se baixou Já usa Pra caso Ele não matar Porque não tem problema Também Ficar a energia Sobrando na mesa Porque depois A gente conserta Com o Tapococo De X Na verdade É exatamente O que a gente quer Deixar uma Em cada bicho Entendi Põe então Pode pôr No oranguru Põe no outro É no oranguru Dividido Conquistar Switch Pros ápidos Bateu na humildade Deixa a galera Morrendo aí Aquela dele ali Não tá ajudando ele não Comprando três prêmios aí Por dois ataques Olha a choice aí Que beleza Pois é É muito Muito loucura Né Tipo A loucura É o electric power Porque se aumenta Contra qualquer coisa Pode ser GX Pode ser básico Tá aumentando E o menino Tá caçando Os nossos Girash Bom Sobe o girash Talvez a gente nem vai usar habilidade Esse turno É A gente vai só recuar Só recuar e bater Olha 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 Liga o gusmo ainda Liga a choice Nons ápidos 110 É Só recua Você mata esse outro aqui Eu acho Você quer dizer Mas Não não mata não A gente tá dando 110 120 Faltava 20 Ele não precisava baixar tudo aquilo Ele precisa de 4 energia na mesa Ele quis pôr 10 Pra A toa Se você bater 300 Se você bater 100 110 120 É a mesma coisa Porque vai matar Ó Com essa mão aqui O Isael jogou muito Eu que assisti Ah Pode baixar tudo Com essa mão aqui Ele jogou muito Nossa Essa mão aí é boa O girash Ainda vai ter que dar uma cavadinha Mas pelo menos Tá suave Entendeu Você tem Os dois primeiros turnos Por mais que não venha nada Você vai tentar Você já tem tudo Você tem corda de fuga Energia Cucu E pra bater mais Porque geralmente O cara deixa o básico Que ele quer no banco Olha aí Essa partida aí é difícil É embaçada essa partida Vai ter que esperar muito tempo Pois é Vai ter que esperar muito tempo Nossa Essa daí vai ser difícil Olha lá Dema a Erika Pra ele do T1 Baixando tudo Fez o Absol Embaçadíssimo Safado hein Tá Dá o Girash Usman Dá a corda de fuga Vamos ver que ele vai subir Se ele subir o Fomantes A gente mata Beleza Vai subir os hábitos Dá esse Cucu Não dá Cucu não Dá energia na frente E Cintia Se não der o Cucu E não mata Não Porque a gente Baixa 80 Ah não É 30 né Não É Cucu Tem que dar o Cucu Achei que reduziu 20 Tô mostrando Agora Também mataria Mas Só mata Tá Ele não tem uma Alurante Já ajuda Porque Acho que ele mataria Com o primeiro ataque Não Não dá 80 Dá 100 Ficaria por 10 Ficaria por 10 Isso é um problema Nossa Para mim O problema Chama isso aqui Essa joelheira Do capeta Também Mas acho que o martelo é mais Nossa Essa partida demora infinito Né velho Meu Deus Eu acho que o Muito O gás dessa partida É matar Xemim Sim Mata 3 E depois um Venossauro Mas aí tá difícil Porque A gente tem um eletropoder Dá pra matar Com o eletropoder Mata Não é isso? Isso 110 Isso Tá matando Só que a gente Precisa da energia E energia Precisa da energia Cara Que safado Ah Vamos de Cucu Ou Cintia Acho que é melhor Cintia Dá suíte Cintia O martelinho Quebrou muito as pernas Olha Podia ter vindo energia Beleza Desejo estelar Mas ele usa uma lota energia Aqui né Que é a forma dele Buscar energia Ou O geracho É Eu uso Tem uma lota Pega A choice Dá de corda Eu vou de corda Eu vou de corda Porque Pode ir de corda Porque ele fica Atrasado um turno Também A gente vai subir O outro Giracho Lembrando Pessoal Que a nossa estratégia Aqui é basicamente Comprar três prêmios E depois que ele Fizer um Venossaur Desse aí A gente tem que dar O GX do Tapocou Se ele Moscar Colocar Energia Desnecessária Em campo Aí é GG Shrine É então Porque as vezes O cara Eles usam Um É o Shrine Mesmo O Shrine Não muda em nada Lucas Não Já vai começar Pingadão O Shrine Só curva ativo E tira esse Stadium dele Também Pode passar Ele tem vários Nesse estádio Imagino eu Imagino que tenha três E um de um prisma De curar Sim Ah passou Tá ótimo Cara a gente não Compra energia Da Giracho Deixa eu ver Se é corda Ou switch Acho que é switch Não precisa da corda Agora Você vai de cocui Cocui Para energia Não foi hoje Bola de ninho Pode pegar mais uns Pega um absol Se o absol atrapalha ele Pega um absol Mas o coco Faz bater O coco te faz bater Só que a gente não mata Ah mata sim Pega o coco Pega o coco Entendeu Entendeu Olha lá Jovei para 30 Entendeu Porque as vezes É uma energia a menos As vezes ele só pôs as 5 energias No venossaur Por causa da joelheira ali Não mataria Mas como ele tomou esses Shrine aqui do nada Olha mas tem um negócio A nossa absol Para a joelheira dele O absol para a joelheira É interessante também Porque ele vai para 5 de recuo Será que vamos tentar Pegar ele na bait Cara Com isso aí Vamos Vai ser legal Ele não vai esperar Não Ele não espera isso Bom Está ensinando aqui O que é um pokémon envenenado Lucas Se você não sabia Espero que você tenha lido Para Não ficar com ele Está aprendendo agora Está aprendendo agora Baixa os rápidos Dá energia nele Não Dá no Pera 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 É Tem que ser energia nos rápidos Acho que aí A gente tem que ir de Gusma Puxar Só E bater Sabe o que falta nesse deck? Um Jouton Que era o deck japonês Os caras tiraram o Jouton E colocaram o Switch Olha aí Que povo bobo O Jouton é muito bom Para dar o GX também E aí Só bateu mesmo Só bateu Vou precisar achar Absol ainda Eu só quero comprar spray Se tivesse achado Electric Power Era tão mais fácil Acerola Ai Que cara chato Olha A gente está matando com o Coco Só que a gente não tem energia Não Não Mata nada Isso aí é embaçado Esse negócio Sobe o Jerash Só que por exemplo Eu não acho que o Benossauro ganha o Zoroark nunca O Zoroark O Zoroark mata muito fácil Três básicos E depois A partir do momento que ele não está curando Você pode fazer Monkey também Na habilidade Você faz dois hit Eu acho que tem que guardar todos os eletropoder Viu Para a gente dar o GX Para matar Acho que a gente vai de maca ainda Dá maca para as rápidas Você pode fazer só esse cálculo Lucas Colocar uma energia por turno Coloque isso como missão Mais nada Dá o A Cintia Ele não baixou o Absol A gente pode fazer skate Fazem Mas energia a gente não acha Pois é Nada nem é alto Santuário Muito importante É isso mesmo Só finaliza Tem que achar essas energias aí Não é possível Se ele ligar mais uma A gente conseguir fazer o Coke e o Absol Dá para matar Ah, essa partida é só ter paciência A questão é que, por exemplo Esse turno a gente não custava nada Não ter falhado a energia, sabe? Pois é É que a versão do A versão deles tem menos energia Só leva oito Mano, ele deu uma tenta em lisa Porque não tinha nada Acho que ele cansou Ele cansou de tomar corda de fuga E não baixou o Absol Nossa, o draw do turno poderia ser energia, né? Uhum Na verdade agora é indiferente, né? Ah, porque se for energia No Giraxi a gente achar o Stadium Da Cynthia para Electric Power Entendeu? Uhum Agora poderia ser um boost Para matar o Shami Sobe o Giraxi Não, dá o Giraxi primeiro Não, não baixou não Não, não baixou não Olha o Stager aí Deixa eu pensar Tá, mostra o Tabuleiro Não compensa ainda Não compensa Pega um Electric Power então A gente vai Beleza, Electric Power Não vai ter nada, não? Não, só pega Ou só pega o Stadium A gente vai dar assim, tipo Olha o discard Nossa Tá Traz o Giraxi Eu acho que pode fazer zap Pode trazer o Giraxi na maca? Pode trazer de volta A gente não consegue recuar É, por enquanto não A gente tem que dar o... É, eu queria baixar os atos Pra parar de comprar, entendeu? Só isso mesmo Não, a gente precisa da Absol A gente precisa da Absol E eu topo Coco GX Nesses dois espaços Calma aí Hum... A conta é Se a gente achar Energia Stadium E mais um Electric Power Tá matando com o Coco É muito difícil Só da Cintia Só A gente devia ter pegado o Stadium Devia? Deveria Mas é muita coisa Ainda falta a Absol É, ainda falta a Absol Uh, que bom Liga energia nos outros ápidos Calma, calma A gente pode dar Skate no outro Giraxi Não, não Skate, Skate Não Por que você fez isso? Não, mas ele tá em tempo, não tá? Não, a gente perdeu uma Switch Sobe o Giraxi Hum E dá habilidade E você não quer pôr Skate nele? Ah, Guzma Não, Guzma não Pera Calma, vai com calma A gente tem tempo Tá faltando, né? Só finalizo Ok Que agora você já quer matar o Xaymin ali Porém o Xaymin Tem que matar o Venossaur O Xaymin a gente mata a qualquer hora Não, tem que matar o Venossaur Eu estou certo É que a gente precisa de uma combinação muito grande, Kortos Talvez no próximo turno a gente consiga achar essa combinação É que enquanto isso ele tá matando a gente, né? Não, mas ainda tem mais dois turnos aí De folga E lá vem Guzma Você acha? Aí é foda Porque aí todo turno que perde essa energia aí é embaçado Ah, que merda Posso subir o Giraxa? Subiu com Skate Giraxa Tá aqui Lota Energy Dá a Lota Beleza Liga no Giraxa Liga no Giraxa? É, tanto faz Só pra você estar na mesa Abaixa o outro Os ápidos Chama o... Não, não, não Liga não Chama o Xaymin e mata Pelo menos ele não cura 20 E a gente tá com 3 prêmios agora Nossa O problema de você usar 4 Lili e 1 Ultra Ball é isso No próximo turno a gente vai ligar Skate em todo o mundo Baixar os ápidos e tentar comprar tudo na Lili Não Ainda dá Ainda dá Ah, mas é porque eu acho que a gente tinha que estar numa estratégia muito, muito simples, entendeu? De só pôr uma energia por turno A gente falhou dois turnos Tinha que estar fazendo as plays mais voltadas pra isso Igual aqui, por exemplo A gente mata o Xaymin Deixa eu matar o Xaymin Mas é porque a gente perde uma energia, né? Em um turno Do Clock Ah, mas é a mesma coisa Se a gente não subir os ápidos Igual a gente não subir o noturno Ele deu o Guzman A gente perdeu a energia do mesmo jeito Beleza, show Ah, baixa o Oranguru E dá a Lili Tá, legal Agora eu uso o Giraxi Electric Power Pode ser Electric Power Porque se acontecer A gente tá caminhando pra Conseguir fechar no próximo turno Isso Que vai ter que ser a chance final No Oranguru No Oranguru E passa Sem Apsol em campo Sem Apsol Porque o Apsol a gente corrige no Eletropoder, né? Pode ir atrás do Milagre ainda Porque aí confunde ele um pouco no alvo do Guzman Não, mas por exemplo Se ele te... Não, eu prefiro não baixar Vê quantas marcas foram Duas É, não, não baixou não Beleza Só passa Se você baixar ele e matar Acabou, a gente não mata mais É, mas vai ter que ser no próximo turno, né, meu cara? De qualquer jeito É, tem que ser no próximo Vai ter que ser no próximo Ah, eu acho Eu acho que vem Tem 16 cartas no deck só Isso, meu cara Faz aí Faz seu nome Ah Aí não tem jeito, né? Calma No turno que era pra dar juízo Ele deu o Guzman Olha aí Olha aí Samão Horrível, não veio nada Acabou Samão não veio nada Acabou Sobe o Jiracha Sim Ah, não, mas esse deck final É uma palavra pra definir esse deck Bosta Não Não é assim Não, é horrível Isso é horrível Você quer tirar o Abisol primeiro? Porque a gente precisa do Abisol, né? Isso, pega o Abisol Esse momento aqui É ruim jogar um Coco só Jogar uma Ultra Ball só Você não consegue pegar o Coco Ah, dá o Jiracha Tanto faz ainda Tanto faz ainda, né? É A gente não vai jogar Tem que achar um supporter Tem que fazer muito milagre Não dá mais Pegando a energia nos ápidos Tanto faz, vamos ligar Dá, Lili Nossa, dá pra... Não dá Não, não dá Já era Acabou Dá pra matar o Abisol Só Electric Power Corda de Fuga Ah, eu queria poder dar Oranguru pra um, velho Só pra sonhar, sabe? Cara, se viesse o Coco A gente matava Que absurdo, né? Que ódio Ah, não matava não Porque eu fui no Station Sim, sim Não matava, mas... Ah, não Mas esse deck que nós falamos é muito ruim Faltou a faixa, né, cara? O problema inteiro começou no martelo que deu cara Se não tivesse dado cara Aquele martelo era tudo diferente Olha aí o martelo aí como ele vem Cara, agora ele quer mostrar recurso Ele quer mostrar recurso Em vez de ganhar o jogo Ele quer mostrar que ele tá no controle Total Aham Parabéns Agora ele baixou a quinta Aí finalmente... Vai pro próximo torneio com esse deck Recomendo Finalmente ele baixou ali o rolê Meu Deus Você recomenda, Lucas? Pra ele eu recomendo Olha, nenhum League Challenge Mas eu acho bom Você pira que eu gosto Eu gosto do dinossauro Eu acho interessante, entendeu? Tipo Se você gosta de ganhar Depende de o que você quer Às vezes a gente vai pra se divertir Só, sabe? Ai, ai Cara, essa partida foi um... Sei lá, hein? Respeita a comunidade Pro piniquim Vamos jogar uma última Faltou um de outro É tudo que a gente quer dizer Ah, eu não sei se o Diolten Fazer diferença, não Nossa, o Diolten é muito fera O Diolten é fera do baile Ó, você tá batendo No P1 Em quem você quiser Depois você não faz mais nada Aí o Gerasho cuida Aí o cara vai começar de sol Não, é... Aí, ó Outra partida que o Diolten Ou, né Lash Margin Eu acho Não, nem é o Diolten Porque, na verdade Eu era o Pikachu Quando eu joguei de Raichu GX Raichu GX Achei doido Mano, eu pensei que o Azul Ia lançar um Raichu Você pira, velho? Ele treinou tanto, cara Na live dele com o Raichu GX Ah, era pra galera ir, né? E tava voando, viu? Não, mas o deck Eu achei o deck interessante A lógica é pior do que todos eles Baixei os dados Pode baixar Ele tem Marchela Ah, beleza Dá a bola de nin E acho que não tem nem que tá a Gusma, né? Tem que tirar esse bicho dele aí mesmo É, pega a Bissol Porque já tudo tá com o Riku 1 Ele não consegue já, por exemplo Bater e matar no T1 de Natu Uhum Quer dizer, ele consegue se ele fizer um rolezão Mas como é difícil Qual que é a desse rolepip, hein? Uhum É, pro cara não deve ter o outro Não, não Não deve ter o outro Não faz sentido Não é isso não, Lucas Ah, esse tem menos vida Ah, esse tem menos vida A gente já deu o Girash? Usa a bola de nin Só pra tirar um básico do deck Outro Girash? Tega Outro Girash Tem nada no deck Você viu, né? É, tá de boa Essa partida é assim É matar Matar É só fazer os hábitos funcionarem É Vai, dá Dá o Não, não, não Calma Desejo Pega a Kukui Tá Dá switch Girash Girash Desejo De novo Cara, esse é muito bom Ah, outra bola Deixa eu ver sua mão Tudo que tá no deck Busca com a bola de nin Viu? Uhum Eu pensei na Cynthia Pega a Cynthia Liga o skate na frente Porque esses deck tem more shadow Uhum Ah Kukui ou Cynthia? Porque a gente precisa de energia Kukui só Parar de tão de Kukui A gente ganhou, né? Tipo, não vai poder bater mesmo É Baixa os hábitos e passa Baixa os hábitos, choice e passa Só pra caso ele dê more shadow É Passou com o tirash Skateboarder na frente E é o que dá É Se a gente conseguisse energia Porque provavelmente ele vai dar marchada A gente vai perder o stadium Só que não compensa também A gente baixar o stadium Pra não usar Sim Senão ele ia acabar batendo gemoga E paralisando Mas o skate deixa recuar paralisado Muito bom Olha aí Bom, e aí? Qual que é a play pra Fortaleza? A play pra Fortaleza é... Eu quero saber Eu queria saber Eu queria jogar Fortaleza Mas tá foda Embaçado Falta muitos dinheiros Falta tá no top da América Latina Falta tá ganhando um monte de stipends da Pokémon São muitos dinheiros Consegui pagar essas viagens tudo aí Falta muito Aqui é... Brasileiro truco Salagado É... Foda Aí, tá vendo que ele tem o outro? É porque é a Teth Depois uma double no emolgue E passou Aí sim Beleza Girash Rega a choice Só pra gastar Liga no outro záperos A gente vai de Cucuizeira Fiburna é uma beleza Ahn... Beleza Da skate pros záperos Pode baixar o stage e me bater Um milhão tirando O Emolga tem frequeza elétrico também, né? Tem... É... Só que não rola, né? O negócio ali É, os záperos não pegam Mas... Sim Tudo que voa... Olha o Joutan fazendo a festa Tudo que voa nesse deck tem Não, o Joutan é absurdo O Joutan é auto-win, na minha opinião Quanto ao Lost March, entendeu? Principalmente se você conseguir fazer uma mão, cara Porque você não precisa de girar Você não precisa de nada Velho, faz um Weave Põe uma energia nele Por exemplo, baixa esse estádio aí, velho Bate, sabe? Open um atacante Bate o DGX e entrega pra Deus O que ele vai fazer? Nada Perdeu um turn Aí no turn você baixa mais coisa, entendeu? Prepara mais A chama elétrico-poder Bate o primeiro ataque, entendeu? No próximo turn Leva o Jumpluff e põe 30 No outro Jumpluff Aí ele sobe Vai fazer um rolete Levou, parabéns pra ele que levou Você sobe outra coisa Se não levou Você só bate o primeiro ataque Não precisa de elétrico-poder Não precisa de nada Põe 30 em outro Sim, é caveira Não, eu gosto do Joutan Acho que tipo Marinha de 1-1 É muito boa Mesmo no Picron O Clifton Tava jogando Eu joguei contra ele Fez uma diferença O Joutan dele Porque ele dava elétrico-power Matava os ápidos Já pingava 30 ali no zero-a-hora Depois pingou mais 30 Pronto, zero-a-hora Tava pra um hit dos ápidos E ele matou dois ápidos Parece que alguém vai morrer aí Vai morrer? Vai morrer Eu acho que eu já acho É o Absol Tá incomodado com o Absol Eu acho que ele não tem energia Aí ele vai tomar gusma, né? Muitos gusmas Até lá A gente tem skate Não, e a gente que não tem energia também Tá batendo Que é pior ainda Você quer de gusma ou você quer de corda? Eu quero de skate Skate Põe o Pode subir os ápidos direto E dar a Cintia Pra gente achar essa energia Porque já tá Mas você tá preocupado com isso? Ah, se ele quebrar o stage A gente não ataca mais A mão tá muito segura, pô Mas aí você dá a Cintia no próximo turno Segura pra quê? Porque aí Se eu der a Cintia no próximo turno Eu não posso usar nenhuma dessas cartas Então dá a Cintia agora Então tá bom Boa Não preciso usar loto Só mata Agora a mão tá segura Que isso, moço Cheio de gusma Tava enterasso Mas quem precisa de gusma Quando tem corda de fuga? Pra matar o Jumpluff Agora ele acha a energia dele Bom, independente, cara Se ele tivesse funcionando A partida é muito favorável Pro nosso lado, sabe? É porque ele realmente Nem tá jogando direito Mas se ele tivesse jogando Também é muito favorável Pros ápidos É, eu acho que aqui É muito mais de boa Muito mais simples, sabe? Não importa a fraqueza Aqui no caso É mais porque é pequeno E o dano já chega Tipo Eu acho que a gente ganha Na consistência só Porque se ele funcionar E ficar um prêmio Mata, 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 mata Vai ganhar o jogo Quem comprar primeiro prêmio Ou quem falhar primeiro perde Mas ele só bate A partir do turno 3, né? Tem isso Nada Eu já vi os caras Batendo T1 Com o Mixer O Trambique ali Não, se a gente começar Aí com Com o Natu Aí, pra que serve o gusma aí? O que você queria? Corda de fuga Corda de fuga O cara vai desistir agora Não, era girar A usabilidade Não, Lucas A família brasileira Tem pressa A gente tá aqui Tem muito tempo A gente não tá precisando Jogar isso tudo Nessa partida Pode dar Missplay? Pode dar Missplay Aqui a gente só quer Comprar 6 prêmios Vai demorar Pelo visto Vamos ter que comprar 6 prêmios mesmo O cara quer voltar Pra partida Se fosse o Jotel Ele comprava muito mais rápido Se fosse o Jotel Eu comprava vocês prêmios mais rápido Exatamente Mas agora O gusma vai brilhar É isso que importa Vai Quem que a gente mata? O Hopi? Tá Pra ver se ele desiste Não Melhor matar o O Natu agora Que tem energia Ele já tem os bichos No discard Não, não, não Liga É Tanto faz Liga na frente isso Da gusma E bate com o de trás No Natu Ele perde energia Ah, ele vai desistir agora Claro que não Ele é brasileiro Por favor Evan Não, esse cara aí É francês Ele é francês? Você conhece ele? Não Ele desistiu Eu sou o presidente Continua Claro Olha aí Estamos quase ganhando Um necrozman GX Que é Meta total Muito show isso aqui É isso Jogamos de Zaya Zaya Neymar Junior Williams Ah, Zaya Campeão Campeão Do Inter Da Oceania Com isso aqui Que vocês viram agora É inconsistente? É meio bobo? É, mas ganhou, né? Não Eu acho que ele não é tão inconsistente Não, não É bobo É bobo Eu acho que é difícil acreditar Tipo, oitentinha mesmo? Foi de oitentinha e oitentinha Até o título? Até o título Ah, mas foi o eletropoder, né? É, mas aí fecha a 110, né? 140 A grande média dele é 110 Cara, é muito baixo o dano Pois é Mas esse torneio Ele foi diferente Ele não tinha muito Zoroark Foi o torneio, assim Desde que lançou Zoroark Mais diferente que eu joguei Não tinha muito deck de evolução A galera não tava jogando Cura E esse era o torneio Pra você ir até uma Gardevoir Com 4 Max Potion Ia jogar muito Uhum Ganharia Mas ninguém quis nem ousar Então é isso também Faz parte É o medo do Pikachu O Pikachu matava tudo Falava, pô, pra que eu vou curar? Seu Mo É real isso aí, né? É o nosso meta É uma realidade Do Pokémon CG Gente, então é isso, cara Espero que vocês tenham gostado De mais esse gameplay Aqui no Pokémon do Seja Online Eu volto fazendo outras leases aí Competivas e de cartas Que ainda não passaram No Soylua 9 aqui no canal Podem ter paciência Que uma hora A hora delas vai chegar Beleza? Então é isso, Lucas Muitíssimo obrigado Vale lembrar que o Facebook do Lucas Tá aqui na descrição O site da Playground Também tá aí Se você usar o cupom TILSANTE E o SAM Você ganha 5% de desconto Em qualquer compra que você quiser Pra cartas avulsas Pra você comprar Pra sua coleção Pro seu deck Produtos selados Acessórios Sleeves Deckbox O que você precisar Meu amigo Até Playmatch Simplesmente use o cupom TILSANTE Você vai ganhar 5% de desconto Na sua compra E vai dar uma força aí Com o patrocinador oficial Aqui do canal É isso Lucas Muitíssimo obrigado Pela sua participação aí Velho Tamo junto Valeu, Lucas É nóis É nóis Galera Que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E brofish Dos brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Woo